Quarto piada, colocada, greve de razão, tira o capuz e dá a partida, Euclide, vamos lá, tudo pronto, todas colocadas, vamos à partida, atenção, foi dada a partida para o quarto par, vai se atrasando na moremia, tudo é forte, ligeira, espertinha, espertinha, tomou a ponto, um corpo inteiro, Firenz em segundo, lá por fora avança a mais aberta, a competidora Gresson Slipper, tomou a terceira, avança lá por fora, juntamente com o Miras Kendo, mais aberta, liminar, final da reta oposta e entram pela grande curva, Firenz junto a second tenner, lá por fora, Tudefos, abrigam cabeça a cabeça pela primeira, Gresson Slipper, corre em terceiro, piada, junto aos paus, passou para quarto, liminar, corre em quinto, em sexto, lá por fora, vai atuando a competidora, quanta fé, final da grande curva, Firenz por dentro, tem pequena vantagem, Tudefos em segundo, dois e três, lá por fora, liminar, em terceiro, Gresson Slipper em quarto, com piada, em quinto avançando por dentro, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, emparelhadas, Firenz e Tudefos, Tudefos e Firenz lutam cabeça a cabeça, Gresson Slipper com piada, procurando uma passagem, vai avançando, pisar os quatro centros, do vencedor Firenz e tem a ponta, piada lá por dentro, vai avançando, mais aberta, liminar com Gresson Slipper, na ponta Firenz, junto a second tenner, brigador, um corpo inteiro, um de luz de vantagem, lá por dentro, piada, piada avança, atu de linha, e a Tudefos vai voltando pelo meio, pisar os duzentos do vencedor na ponta, Firenz, a Tudefos se for alinhada, vai brigar pela primeira, e cá por fora vai avançando, a Last Name, Last Name avança, bom, para o bom, Firenz na ponta, avança, Morimil, a Morimil avança, avança, Tudefos e cruza uma faixa final, entre Tudefos e cruza por dentro e por fora, Morimil, final muito duro, essa Tudefos, ela corre por sessão, hein, parecia que entrar quinto, sexto na metade da reta, voltou e está brigando pela vitória, vamos aguardar. Mais um final dificílimo, aqui no Iporum da Gávea, deu a impressão que por fora a Morimil dominou, ela que largou, ficou longe da primeira parte do percurso, o Bepinheiro arrancou ela bem por fora, ela engrenou, eu acho que no último pulo ela veio dominar o palha, está aí.